Programação Pré-Reencarnatória Oito Mestres Ascensos formam o Conselho do Carmo Estes Mestres são responsáveis por ministrar a justiça, a ordem e a organização em nosso planeta Terra Eles decidem qual a porção do karma, positivo ou negativo, que cada indivíduo deve receber durante essa reencarnação aqui na Terra Essa existência aqui na Terra Durante todo o período da reencarnação, a alma tem ao seu lado um anjo que a acompanha Registrando todas as suas manifestações O nome desse anjo é Anjo do Registro Todos esses dados são entregues a anjos chamados Anjos do Pergamino Eles atuam junto aos senhores do karma que consultam esses registros antes de tomar decisões sobre as nossas vidas São os senhores do karma que decidem quem deve encarnar, quando e onde Suas decisões são baseadas em proporcionar uma vida à alma E proporcionar oportunidades e nos acompanhar durante essa vida Eles nos proporcionam oportunidades para repararmos nossos erros, consumir nosso karma negativo e evoluir na luz Eles nos proporcionam oportunidades para repararmos nossos erros, consumir nosso amor Eles nos posicionam na vida, em famílias, trabalhos, país, cidades, relacionamento, profissões, dons, talentos Situações diversas que nós vamos encontrar e enfrentar aqui De forma que possamos resgatar nossos erros das vidas anteriores Toda má qualificação de energias de vidas passadas precisará ser redimida por nós Nós precisamos servir ao próximo e pagar nossos débitos com todos os envolvidos Os mestres nos acompanham durante nossas vidas E podem aumentar nossas oportunidades ou nossas barreiras Dependendo de como enfrentamos os desafios, as provas para nossa evolução Os mestres ascensionados nos avaliam a cada seis meses E somos fortemente avaliados a cada ciclo de 12 anos em nossas vidas Ou seja, 12, 24, 36, 42 e assim por diante Obrigado! 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 Obrigado!